E pra cantar comigo ela, Samara do forró perfeito Felizes poderes do Picos que é o homem Mandando as melhores Rio, caça níquel Quero ser mais do que seu homem Amor sincero, um anjo aberto aos seus desejos Se mimar, saruco baby Pra minha mansão, roupa no chão, mordidas e cheiros Agora vem dançar, deixa o meu som te levar Me abraça gostoso, vamos namorar num clima absurdo Agora vem dançar, deixa o meu som te levar Me abraça gostoso, vamos namorar num clima absurdo Vem pro love baby, vem pro love Vem amassar, vem pro love baby, vem pro love Vem pro love baby, vem pro love Vem me amassar, vem pro ovo, vem pro ovo Vem pro ovo Vem pro ovo Vem pro ovo, vem julinho Então rola o que você quiser Caça-me, ei Quero ser mais, não que ser mãe Amor sincero, anjo aberto aos seus desejos Eu tiro o mar, sou louco, baby Pra minha mansão, roupa no chão, no dia das seis Vem, Samaria! Agora vem dançar, deixa o meu som te levar E pra ser gostoso, vamos namorar num clima absurdo Vem pro ovo, baby, vem pro ovo Vem me amassar, vem pro ovo, baby Vem pro ovo, baby, vem pro ovo A noitinha é nossa, vem pro ovo, baby Vem pro ovo, baby, vem pro ovo Vem me amassar, vem pro ovo, baby Vem pro ovo, vem pro ovo Vem pro ovo Caça-me, que é o porra perfeito Vem pro ovo Samara, Samara, Samara Vem pro ovo Vem pro ovo, baby, vem pro ovo, baby Vem pro ovo, baby, vem pro ovo, baby Obrigado, linda Vem pro ovo a vida Vem pro ovo, baby, vem pro ovo, baby Vem pro ovo, baby, vem pro ovo, baby Vem pro ovo, baby, vem pro ovo, baby Solta a verde aí Tri, tri, caça-níquel Marbalaba a gente encontra um novo amor Saí pra comprar uma cerveja, e outro já pegou Em cima do paredão, ela desce até o chão É um copo de siroque na mão, ela destrói meu coração Piriguete, piriguete, piriguete Amor que curva em gossiclete Piriguete, piriguete, piriguete Onde bate não esquece Filipe, cerveja, picos, piauí Mandando as mentais Na balada a gente encontra um novo amor Saí pra comprar uma cerveja, e outro já pegou Em cima do paredão, ela desce até o chão Dá um copo de siroque na mão, ela destrói meu coração Piriguete, piriguete, piriguete Amor que gruda em gossiclete Piriguete, piriguete, piriguete Onde gruda não se esquece Piriguete, piriguete, piriguete Sou de bola, muitos caras Vai, machuai Manda um whisky Caça níquel Vitamina Tiriririu, caça níquel Vem, venceram Vem, venceram Felip, cerveja, pico, piauí Sol e favela, tremendo batido As gatinhas virão no som É diferente, você vai curtir Nosso som vai explodir Sol e favela, tremendo batido As gatinhas viram no sol, é diferente, um like aqui, nosso som vai expandir Tremeu o paredão, no meu coração, teu corpo no meu, já você e eu Tremeu o paredão, carreta de som, teu corpo no meu, já você e eu Sou de favela, tremendo batidão, as gatinhas viram no sol, é diferente, você vai curtir, nosso som vai explodir Sou de favela, tremendo batidão, as gatinhas viram no sol, é diferente, um like aqui, nosso som vai expandir Tremeu o paredão, no meu coração, teu corpo no meu, já você e eu Tremeu o paredão, carreta de som, teu corpo no meu, já você e eu Maluise Caça níquel Caça níquel Caça níquel A festa começou, não pode mais parar, o trilho caça níquel tá em todo lugar E na favela, na raça ou na fazenda, a mulherada chama logo pro esquema E a poeira levanta no salão, é pancadão, caça níquelas estão da multidão E tem ela, ela na esquina, pega essa ligeira, catuaba nas meninas Vai de ciró, de sondão, ou conhaco, o importante é a menina, fica a beba de verdade Tum, 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 tum tum, 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 tum Taça níquel que vai comandar Mecanique É o plaza, o plágio, o plagiado Garçomigão! Vai! Solta o grave, vitamina! A festa que eu sou, eu bode mais para Eu trigo garçomigão, tá em todo lugar É na favela, na roça, na fazenda A mulherada se ama logo pro esquema E a poeira levanta no salão É o pancadão do caça-nico, arrastando a multidão E tem rela, rela lá em esquina E pega só ligeiro a catuaba nas meninas Vai de ciró, de xandó, ou conhaco O importante é a menina ficar bêbada de verdade Tutum-tará, tutum-tará É o kitum do caça-nico que vai comandar Tataturu, tataturu É o pancadão do caça-nico, arrastando a multidão Tutum-tará, tutum-tará É o kitum do caça-nico que vai comandar E comandar Tataturu, tataturu É o pancadão do caça-nico, arrastando a multidão Tutum-tará, você Que lindo! Tá cantando, hein? Tataturu, turu É o pancadão do caça-nico, arrastando a multidão É o pancadão do caça-nico, arrastando a multidão De vir aí, presença Tamo junto, fã! É São Luís que vai pra todos os fã-clubes Quando eu faço, eu faço por vocês, viu? Eu não sei o que pode acontecer Nosso amor não vai morrer Como uma estrela sem fim O amor existiu entre nós dois Não acabou e agora depois Você veio me dizer Não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais Sei que você Agora que eu vi Do nosso amor não Sei que você Não quis Meu amor Meu amor Caça-nico Permita-se Só bateria, só bateria Mandando as mentais Eu não sei o que pode acontecer Nosso amor não vai morrer Como uma estrela sem fim O amor Que existiu entre nós dois Não acabou e agora depois Você veio me Canta, tia, canta, vai! Não dá mais, não dá mais Vocês! Não dá mais, não dá mais Não dá mais, não dá mais Sei Sei que você Agora que eu vi Do nosso amor Sei Que você Quis Meu amor Meu amor Sei Sei Que você Quis Meu amor Meu amor Caça-nico 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 Minha voz delira Quando ela passa para tudo Será que eu de par Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Vem doido Manda o risco Vai, vitamina Master, master, insulina, grava no final, vim Bateria, senhor Ele é maluca Desce devagar Me faz delirar Quando ela passa para tudo Será que eu de par Na mesa vai dançar Gatinha Desce até o chão Desce até o chão Gatinha Desce até o chão Desce até o chão, gatinha Vai, doideira, piada O brimbo, caça-níquel Simão, vai, doideira, piada Caça-níquel Sabe que é o caso branca No final da rua Canta Se você quiser Ela pode ser só minha e sua E se tudo for perfeita E se tudo for perfeita A gente Eu vou te amar A alegria e a tristeza Você pode ter certeza E ninguém vai separar A gente Iê-nã, 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 iê-nã a gente Iê-nã, iê-nã, iê-nã A gente Felipe C. �jú, 快 Fastall Mandando as melhores Sabe aquela caça branca No final da rua Canta vocês, vai bateria Se você quiser Ela pode ser só minha e sua E se tudo for perfeito Linda Garcinhas A gente se beija no meio da briga E no final a gente mistura É só olhar pra mim E me dizer sim Sim, sim E vem me encontrar Pra gente espalhar no amor Espere-se e mando voltar Na frente de quem duvido Da gente eu vou te amar A alegria e a tristeza E você pode ter certeza E ninguém vai separar E vem me encontrar Te espero em cima do altar E a frente de quem duvido Da gente eu vou te amar Na alegria e na tristeza E você pode ter certeza E ninguém vai separar A gente A gente A gente A gente Caça-Níquel 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 Felipe C.B.C.B.C.B.C.B.C.E.S. Por quanto eu sou louco por você E o nosso amor Nunca vai morrer Não tem de seu amor Eu preciso do seu calor Quando você precisa Do infinito do tamanho do mar É o meu amor Que vai encontrar Ah, 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 ah Meu amor Que vai encontrar Ah, 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 ah Todo amor Do mundo Eu adiço pra você O amor tão profundo Que gatinha Inconcível de esquecer Vou mergulhar Encontrar seu coração Eu sou Te entendo Te ensar Hey, you Quero te dizer Por quanto eu sou louco por você Hey, you Nós somos você Não negue seu amor Eu preciso do seu calor Oh, 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 oh Quando você precisa Do infinito do tamanho do mar É o meu amor Que vai encontrar Ah, 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 ah Meu amor Que vai encontrar Ah, 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 ah Meu amor Que vai encontrar Alucinógeno do amor Que vem E sonho em você Meu bem E ela vai nos dominar Eu quero você Eu quero você Pra mim No labirinto Do amor Sem fim Oh, oh, oh Não negue seu amor Oh, oh, oh Eu preciso do seu calor Oh, 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 oh Vamos triplicar a voz Vitamina Receita Januário Ah, 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 ah Vai, tu Oh, oh, oh Já foi Vai Trio Caça Níquel Vamos lá Felipe Cerezo O que você quer Ah, ah, ah Uma cantada boa Eu vou te dar Vem Encoça aqui E vamos compensar Deixa essa bateria Pra mostrar a cantar, vai Sendo assim Liberte o teu cérebro Para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se entregue para mim Eu te dou amor Vem Tenho tudo o que precisa Pra se apaixonar Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se entregue para mim Tenho certeza que você Não vai se arrepender Ela se entregue para mim Ah, 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 ah Uma cantada boa Eu vou te dar Vem, vem, vem Encoça aqui E vamos compensar Sendo assim Liberte o seu sorriso Para mim Eu certeza que você Ela se entregue para mim Eu certeza que você Não vai se arrepender Ela se entregue para mim Relase-se Relaxa-se E se arrepender Relaxa e se entregue para mim Relaxa e se entregue para mim Tenho certeza que você Eu te amo Pra sempre vou te amar Eu te amo Eu vou te buscar Eu sei O meu alasão agora eu vou correr Eu te busco Seja onde for Gasto milhões Enfrento o mundo Amor Eu sei Pra sempre vou te amar E agora eu vou correr Vaqueiro bom É boi no chão Te busco e te chamo Te vejo lá na pista da paixão Eu te amo Eu te amo Meu universo Agora é você Te prometo Lutar por você Te amar Na vida Encontrei tantas viagens Te buscar Meu bem querer Entre tu que eu sempre sonhei Agora eu vou amar você É vaqueiro bom É boi no chão É vaqueiro bom Busco e te primo Vaqueiro bom Você entrou em mim dentro de minha alma Feito uma tempestade que nunca se acaba Amor que me pegou de um jeito inesperado Seu nome é um grito peço na garganta Que ver a companhia é parecendo santa E eu querendo ser criança do seu lado Será Do jeito que você quiser Sim, será Mesmo que toda a vida tenha que esperar Eu ficarei contigo nesse sentimento Te amar assim A felicidade é o meu que sigo Será que tanto amor pra mim é proibido E só morrer aos bobos por sonhar contigo Vou te amar assim Deixe a sua boca sem poder beijá-la Deixe a sua pele sem poder tocá-la Isso é brilho de montanha a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar Assim vou caminhando numa cora bamba Seguindo suas marcas feitas suas sombras Pensa desse amor que quero noite e dia O tempo vai passando feito um vento forte E eu aqui largar da minha própria sorte Vou te dar dois segundos pra você ser minha Deixe a Do jeito que você quiser Sim, será Canta aí Eu ficaré guardado nesse sentimento Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Muitos claros Felipe C2 Muitos fiel Mandando as melhores Vou te amar assim Deixe a sua boca sem poder beijá-la Deixe a sua pele sem poder tocá-la Sofro de montanha a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim A felicidade é o meu castigo Tanto amor pra mim é proibido Estou morrendo aos poucos Vou sonhar contigo Vou te amar assim Deixe a sua boca sem poder beijá-la Deixe a sua pele sem poder tocá-la Sofro de montanha a cada madrugada Vou te amar assim Vou te amar assim Vou te amar assim Oh, o seu fone vai Onde está? Vem dançar comigo, minha tia Hoje mais, hoje mais Manda um escadinho Caça níquel Esse é sucesso Uou! Feliz do Cebola de Picos Piauí Na janela do meu quarto Eu venço você Se arrumar No caminho da escola Eu te sigo Sem você notar É amor demais Eu vou atrás É lindo essa Pai estão em mim No caminho da escola Eu penso em te beijar Pode passar Pode passar 10 ou 20 anos Estarei sempre aqui Vou continuar te amando Pode passar 10 ou 20 anos Estarei sempre aqui Vou continuar te amando Eu quero te beijar Oh, gatinha Oh, gatinha Eu quero te amando Na janela do meu quarto Cantar vocês Lindo! No caminho da escola De sigo sem você notar É amor demais É amor demais Eu vou atrás É lindo essa De sigo sem você notar De sigo sem você notar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Eu quero te beijar Eu quero te beijar No caminho da escola Vitamina Eu quero te beijar É amor demais Peró do Brasil Casa livre Vintas são vocês Maravilhosas Caça níquel Caça níquel Duas passões me dividem Uma por dia e a outra por amor O que fazer se eu tenho que escolher? Está tão difícil me esconder, não dá Se escolher o amor eu vou perder O luxo que outra me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter ninguém pra me abraçar Se escolher o amor eu vou perder O luxo que outra me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter ninguém pra me abraçar Caça níquel Felipe C2 de Picos que aulas montando as mentais Me dividem Uma por dia e a outra por amor O que fazer se eu tenho que escolher? Caça níquel Está tão difícil me esconder, não? Se escolher o amor eu vou perder O luxo que outra me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter ninguém pra me abraçar Se escolher amor eu vou perder O luxo que outra me dá Se escolher dinheiro eu vou chorar Por não ter ninguém pra me abraçar Linda são vocês, Elícia Eu escolho amor eu escolho dinheiro eu escolho tudo Eu vou te escolher Linda vocês, gatinhas Pra você E a dozen Sucesso ao CD E a dozen Caça níquel Manda um uísque E a dozen Felipe C2 de Picos que aulas montando as mentais Lice de dança Lice de dança Let's sing a song anyway Lice de dança Lice de dança No, but beside me E a dozen E a dozen What's all I mean? So I come away Like to dance and What's the season in many ways? Like to dance and love at the time So I'm in the way Where you gonna have to be? Take on me Take on me Take on me I'm bigot With some wind Vitamina vai Vai no Dança aí gatinha Gaçadinho Muitos claros So I come away Like to dance and What's the season in many ways? Like to dance and love at the time Shine away Shine away Make a good answer to me Take on me They got sense Take on me Take on me Take on me Take on me Oh I'm in the way I'm in the way I'm in the way Isso é caça níquel Boi Boa 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 Boi, 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 bo Amor de escola Se você já tem gostado Vamos viver outro Toca o coração aí, senhor Chora não, gatinha Ser adolescente e viver uma paixão É sobre esse amor, é muito dober, é muita emoção Eu sempre quis dizer o que fala o coração A emoção no amor, diz a letra da canção What you know is you? Oh, 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 I love you What you know is you? Oh, 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 I love you I love you Mando em escara Last one, more is you Hey, love, when you forgive me You will never see Hey, love, que Garriga O que que é isso? Caça níquel Caça níquel Eu tenho saudade Precisamos conversar Tão covarde Quando você vai passar Tá pegando pesado comigo Todo dia é um novo motivo Para me judiar Para de judiar Se eu deite na cama Você tá do lado Se eu viro uma dose Você bebe bebado Garrafa acabou E você não me deixa Se eu vejo o futuro Se atrasa o passado O sol já passou A ressaca passou E você não me deixa E você não me deixa Será se você vai passar Saudade Me diz quanto tempo Você vai ficar Saudade Olha só o estrago Que você já fez Te mando ir embora Te mando pra fora E descuido Você volta Será quando você vai passar Saudade Me diz quanto tempo Você vai ficar Saudade Olha só o estrago Que você já fez Te mando ir embora Te volto pra fora E descuido Você volta Em a saudade Outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Nossa, fora Eu de São Lucas Te beijo na cama Você tá do lado Te vira uma dose Você bebe bombado Garrafa acabou E você não me deixa Te vejo o futuro Você atrasa o passado O sol já chegou E a ressaca passou E você não me deixa E você não me deixa Quando você vai passar Saudade Me diz quanto tempo Você vai ficar Saudade É só o estrago Que você já fez Eu te mando ir embora Te volto pra fora E descuido Você volta Será quando você vai passar Canta aí Eu te mando ir embora Lindo demais Gatinho Eu amo vocês também Saudade Muita emoção, cara Vitamina Nos pianos Elegais Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Que você me quer É, caça níquel Você já tá gostando, né Vé Caça níquel É madrugada Douta balada E a mulherada Douta pirada Garromaltado Uísque de gelo Joga naのでira Rebola e vai descendo Vieta cê Dimensa Gostinha rosa Douta pirada Eu tô prairão Eu tô pirado Eu tô querendo seržinho Abaçado É bola, 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 bola Bola bala 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 bal Uma louça especial pra mostrar o levanta vírus aí Tá aí, curtindo a pressa, cadê o brito da mulherada? Cama do gala, da lalala, e a mulherada, da pirala Vai importando, risco e gelo, joga na ladeira E a netinha, diminui saia, calcinha rosa, lula pirana Eu tô treidão, eu quero a moçada cantando comigo agora Sim, canta gatinha, vai Rebola, bola, 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 vai Rebola, bola, 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 vai E treme, treme, treme Rebola, bola, 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 vai Rebola, bola, 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 vai Lembra, lembra, presas? Aí tá aí senhora Rebola, bola, 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 vai Rebola, bola, 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 vai Air coasterm Air coasterm Rebola Linda, são vocês Caçando, em calcívia, mandes claros Lembra, presas? Vai, doido Balança Brasil, caça em níquel, caça em níquel, caça em níquel, linda gatinha, maravilhosa É o novo hit do verão, da Geralt, ela joga o bumbum pro alto, não dá pra resistir, nem vem pagar De Santinha, e o clima tá bom, vai desce, sobe, quebra e empina, mostrando seu dó É voz de combo, de jack, de xerox, xandó, e as novinhas assando em cima do sol Eu vou mandar a gavi bater, eu quero ver o bumbum descer Eu vou mandar a gavi bater, eu quero ver o bumbum descer É novo hit do verão, da Geralt, ela joga o bumbum descer Um pro alto, não dá pra resistir Nem vem pagar de soltinha E o clima tá bom Vai, dá-se, sobe, quebra e pina Massando o seu dó Eu vou de combo, de jack, sirox, xandó E a novinha dançando em cima do sol Eu vou mandar a Gabi bater Eu quero ver o bumbum vencer Eu vou mandar a Gabi bater Eu quero ver o bumbum vencer Yeah, yeah Caça, níquel Gatinha Obrigado, linda Amo vocês também Ah, não Vitamina Manda um risco Quanto vale o seu sorriso Vamos tomar uma cerveja Uma moda sertaneja Hoje a sua selfie é aqui Impulsionar a nossa página Investir cada centavo A galera vê, vai curtir Quanto vale o seu sorriso Gatinha Gatinha Novinha Eu também quero curtir Tio em mim sai a provoca Loucura Menina Sua foto tá no meu perfil Vai pra praia Vai pra praia Cai na ganda Só foto tá no meu perfil Vai pra praia Cai na ganda A galera vê, vai curtir Vamos tomar uma cerveja Nas modas sertaneja A galera vê, vai curtir Impulsionar a nossa página Investir cada centavo A galera vê, vai curtir Quanto vale o seu sorriso Gatinha Novinha Gata Música Meu parceiro João Silveira Timirinha Sonha Provoca Loucura Menina Sua foto tá no meu perfil Vai pra praia Cai na ganda Sua foto tá no meu perfil Vai pra praia Cai na ganda A galera vê, vai curtir Gatinha 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 Vitorina Vai pra praia Cai na ganda Sua foto tá no meu perfil Bora pra pra praia Vai pra praia Cai na ganda A galera vê, vai curtir Gatinha 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 É isso, não se derronde, mas se combina o seu desejo A minha parte é o colhe, mas se derrubar o seu desejo E se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar E você... A minha parte é a garra, mas se derrubar, se derrubar, se derrubar, se derrubar Counting measure is amazing One before all That before we fall Chemical inforplication Chemical inforplication Oh, bagasse! Chemical inforplication Chemical inforplication Eu vou esprestar Vitamina Descivar Space and beat Silica Domincel Decantino Recantino Missão Você espere Você consumiu Ordem Asum assets Decantinos Na Sombo AUوي Saiba Salam! Eu sou do rock, eu vou fazer o meu marido, meu marido, meu marido, meu marido E vai que o pôr, ele vai dançar, nem bom dia, eu vou fazer o meu marido Eu vou fazer o meu marido Eu vou fazer o meu marido Obrigado! Que me californe queixa Que me californe queixa Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ela só quer, só pensa em beijar Ela só quer, só pensa em beijar Ela quer faia, ela é independente Grave de um paredão Louquinha, mas domina a situação Ela dança até o chão Ela pede o juízo, mas o copo tá na mão Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba devagar menina, beba Beba mais, beba mais, beba mais, beba mais Ai, vai a ser Graça-nico vivo Graça-nico vivo